Confira agora o resumo detalhado do último capítulo da novela A Infância de Romeu e Julieta. O último capítulo se inicia com Vitor fazendo mudanças na lanchonete do SEC. Vitor monta o karaokê e a mesa de som do podcast e confere se está tudo ok. No momento em que está conferindo, Thelma chega toda arrumada e cumprimenta Vitor. Vitor diz, olha só nossa convidada mais linda. Thelma pergunta se ele tem aquele suco especial que ela gosta e Vitor afirma que tem tudo para ela. Vitor prepara o suco para Thelma e a elogia. Ela também elogia o trabalho dele na direção do SEC. Vitor afirma que Hélio deu ele mais liberdade para comandar o local. O clima esquenta entre os dois. Papo vai, papo vem. E Vitor diz que eles já sabem o que querem e convida Thelma para ir com ele ao cinema. A mãe de Lívia, que já está caidinha por Vitor, aceita sair com ele. Os dois se entreolham apaixonadamente e acabam dando o maior beijo. Vitor acaricia o rosto de Thelma e eles se olham profundamente. Em casa, Dona Branca observa a disputa entre as crianças para decidir quem será o novo líder do pedalzeira. As crianças brigam e não chegam a um consenso. Dona Branca, então, propõe o revezamento de liderança e que eles façam uma votação para escolher quem será o novo líder. As crianças tiram dois ou um e Nath sai vencedora. Nath propõe as novas ideias. Vera vai ao apartamento de Gláucia. Gláucia pressupõe que ela esteja querendo acusá-la de algo. Mas Vera diz que trouxe uma joia de presente. A joia que tinha recebido de Leandro. Gláucia tenta recusar o presente, mas Vera diz que a joia sempre foi dela por direito. E fala que Gláucia deve ficar com a joia. Leon aparece para se despedir de Ian e diz que já cumpriu a missão dele com o garoto e que, a partir de agora, Ian deve seguir seu caminho sozinho. Leon afirma que irá embora servir outras crianças que precisam dele. Os dois se despedem e Leon desaparece num passe de mágica. Bassanio chega desesperado no Monter Mercado e mostra uma passagem aérea que comprou para ir com Pórcia com destino à Inglaterra, onde eles irão aproveitar e passar a lua de mel. Pórcia fica extremamente feliz e diz que o maior presente que ela tem é ele. Os dois se abraçam e planejam ter filhos quando voltar da viagem. Os extraordinários vão ao parquinho e são surpreendidos por um grupo rival que quer tomar a área. Os extraordinários se impõem e expulsam o grupo rival do local. Eles se juntam e entram no MDI para brincar de esconde-esconde. Gláucia e Fred são convidados pelo SBT para participar do programa do Ratinho. No camarim, o casal está animado com a apresentação para o país inteiro. Mariana revela para Julieta e Daniel que fez testes de gravidez e descobriu que está gestante novamente. Julieta fica animadíssima com a notícia porque terá um irmãozinho. Daniel também fica muito feliz e beija a barriga de Mariana. Ratinho convida Fred e Gláucia para adentrar ao palco. A platéria fica animada. Ratinho aproveita o momento e pergunta ao casal se eles já voltaram. E Fred assume na frente de todos que ele e Gláucia agora estão juntos novamente. Fred beija Gláucia na frente de todo mundo. Em seguida, eles cantam e animam a plateia. Todos vão ao delírio. Em Castanheiras, Fausto está todo feliz e recepciona Bassanio e pôr-se em sua casa. Eles notam que a casa está toda arrumada e que Fausto está mudado. Fausto abraça Bassanio e o chama de filho. Ele fala que é um prazer recebê-lo em sua casa. Em seguida, a campainha toca e Dona Branca chega. Fausto revela que ele e Dona Branca estão se dando muito bem e estão namorando. Dona Branca faz diversos elogios a Fausto e o porteiro conta que terminou a peça que estava escrevendo há tempos. Todos ficam empolgados com a revelação. Fred e Gláucia comemoram sucesso no programa. Leandro, Dimitri e Nando estão no camarim à espera deles. Leandro parabeniza Glaucia e Fred. Leandro chama Fred e pede desculpas por ter subestimado ele no passado e deseja felicidades ao casal. Na praça de Castanheiras, a peça de Fausto atrai todos os moradores e é um sucesso. Gláucia, Fred, Vitor, Mariana, Daniel e Amanda arrancam aplausos da plateia. Fausto entra no palco e é aplaudido de pé por todos. As famílias fazem as pazes e viram amigas. O Armazém e o Monter Mercado continuam a fazer parcerias. O SEC continua crescendo e recebendo novos alunos, trazendo saúde e qualidade de vida através dos esportes. Romeu e Julieta finalmente podem ser amigos. Romeu chama Julieta para ir na fonte. Chegando lá, ele mostra uma semente mágica. Eles vão até o gramado juntos, abrem uma cova e plantam a semente. Romeu diz que aquela será a árvore deles. Julieta concorda. Após colocar a semente, os dois se entreolham apaixonadamente, tocam as suas mãos e dão um beijo apaixonado. E a escritora do MDI declara e viveram felizes para sempre. Assim, a novelinha chega ao fim. O Armazém. Obrigado.